Música Vamos lá, e aí Alexandrina? Oi, bom dia pessoal do Youtube E a gente já está começando a fazer Um charutão agora de manhã Onde é que você aprendeu a fazer isso, Alexandrina? Eu aprendi Eu aprendi na gazzeta Vamos lá, o que são os ingredientes então? Os ingredientes são O É o fermento de pão Um pouco de sal Dois copos de água O copo americano de água Não precisa em mente Certo Água morna E como não tem Eles põem caldo de De galinha Aí eu não tenho caldo de galinha Aí eu vou pôr Tempero baiano Um pouco de tempero baiano Uma colherzinha de tempero baiano Aqui ó Junto com o fermento para crescer Vou pôr água para esquentar Ah, tem que ser água quente? É, tem que ser água morna Ou seja, morna, né? É, morna Ah, tá legal Dois copos de água Dois copos do americano É, de água morna É, de água americana Morna Certo E agora Uma xíclinha de óleo Uma xíclinha de chá É, de óleo É uma temperatura que não pode ser muito quente Pode ser frio, mas também não pode ser muito quente Não pode ser quente, é Ou seja, é só morna mesmo É, é só morna É a morna Agora eu vou pôr aqui dentro Dois copos de água Dois copos americanos de água morna Uma xíclinha de óleo Eu vou pôr o trigo Tudo para crescer já Tá filmando direitinho? Uhum Tá filmando a minha mão? Tá vendo? Claro Agora aqui, ó Não pode ser com a colher Eu vou lavar a mão Agora aqui vai com a mão, ó Até dar o ponto na massa Até dar o ponto na massa Até soltar ela Esse daqui a gente vai passar no queijo E o ovo? Coloca a hora que você coloca O ovo é na hora que ele vai fritar Ah, entendi Aqui eu vou pôr a massa para crescer Ela não está boa Mais trigo Mais trigo, mas só para dar o ponto só É, só para soltar ela Entendeu? Ela está grudando, né? Ela está grudando E ela tem que ficar bem soltinha Assim, assim, fofinha Mas não grudando na mão Sabe? Depois eu vou abrir ela com rolo Uhum Um rolo Como que fosse fazer parcel É Ela tem que catar, ó Quando você vai fazer a massa de pão Ela tem que catar todo o trigo que fica aqui, ó Tem que limpar vazia É E o nipo ela ficar bem soltinha Igual está ficando aqui, está vendo? Uhum Mais um pouquinho de trigo Como o tempo está frio Eu vou pôr ela no micro-ondas um pouquinho Ah, para crescer a massa Para ela pegar uma quenturinha Para ela crescer a massa Ah, tá Então o nome chama pão de charuto? É É o charuto de pão Charuto de pão, tá? Charuto de pão com queijo e presunto Oh Vai ficar bom, hein? Vai ficar muito bom Hum Agora eu vou tapando ela ali Para ela crescer um pouco Ela ficar macia Enquanto isso Eu vou pegar uma bolinha aqui Ah, para fazer aquele teste É, para fazer o teste com a água Agora eu vou tapando ela ali no micro-ondas Eu vou tudo direitinho Uhum Então Pronto E quando? Vamos entrar no comercial Que Que eu vou amassar para crescer Até mais então, Alexandre Até mais Já que a gente volta Vai ficar quantos minutos aqui, Alexandre? Eu vou pôr uns 30 mil Uns 30 30 mil de segundo? É, 30 segundos Segundo Segundo, né? 30 segundos, isso Só para aquecer um pouquinho Só para aquecer um pouquinho Porque não tem sol, não é isso? É Aqui está a massinha do teste, né? É Aí está a massinha do teste Eu vou Agora tem que botar água aí Agora tem que botar água Enquanto ela cresce Mas aí você bota água fria? Como é que é? Água fria Ah, tá E pode ser colocada para água fria É Mas eu subi agora não Enquanto ela cresce Eu vou pôr aqui, ó Ah, tá Olha que ela subir Enquanto a bolinha subir Aí é que ela vai estar pronta É, a massa está pronta aqui? É, a massa está pronta Agora aqui, ó Eu vou estar misturando A farinha de rosca Aqui a farinha de rosca Com queijo Tá vendo? Põe um pacotinho de queijo Aqui dentro da farinha de rosca Aqui, ó Mistura a farinha de rosca Com queijo Deu para ver o queijo? Uhum Nossa, que cheiro gostoso É Agora aqui Olha lá Vamos lá, então Três ovos Eu vou pôr três Três ovos Com clara e gema É Uhum Agora eu vou bater com o garfo Porque eu não Bonito, hein Aqui, ó Aí você bate assim Você sabe na baía? A gente comia ovo assim Fazia esse ovo assim Uhum E comia com farinha de mandioca Nossa Ah, fritava? Não, cru Ah, fritava Mas é ovo Não é esse daqui É ovo de galinha da terra Ovo de galinha da terra Ou caipira mesmo Ou caipira, é Gema vermelha Aham A gente fazia esse aqui Coloca a farinha e comia É muito bom Nossa Mas esse daqui Não dá pra fazer Isso Ovo de galinha Não dá pra fazer É Eu deixei, Andrinha Ah Então, lá Voltamos de novo É Agora Isso tudo que você vai fazer Aí É acompanhado com esse pão? É acompanhado com esse pão Com a massa do pão Com a massa do pão É a massa do pão Aí é acompanhado com vinagrete de maracujá Aham E tomate E tomate e cebola Cebola, maracujá e tomate No vinagrete de maracujá vai azeite doce Azeite de olívia, azeite doce Será que você chama? Quando é muita gente Daí a gente faz com bastante tomate E bastante maracujá Mas só é pra nós doze Daí só vai suer um pouquinho Aqui é um maracujá, ó Tá maracujá duro Tá duro Ele tá mousse Não, mas também tá bonita a poupa dele A poupa dele, ó É maracujá, gente É vinagrete de maracujá Aqui, ó Aí aqui Então aí tem cebola, maracujá e tomate E tomate Aí agora vai ter uma colher de azeite Azeite de olívia Extra virgem Extra virgem Uma colher Uma colher de vinagre Um pouco de sal Viu? Filmou? Cadê o sal? Ai, agora foi Você viu? Mas é uma pitadinha de sal Uma pitadinha de sal É Uma pitadinha de sal aqui dentro Vamos ver como que vai ficar Agora põe um copo de água Aqui, ó Aqui no vinagrete Vai água Gente, são sete e treze da manhã Alexandrina e o Valdomiro já estão trabalhando E agora eu fiz um vinagrete de maracujá Um vinagrete com cebola, tomate e maracujá Aí agora são essa hora Eu vou estar experimentando Hum Pra ver como é que fica Hum Gostoso Ficou bom, Lissane? Uhum Muito bom Muito bom, gente Vinagrete de maracujá Faço em casa, vocês vão adorar Põe mais uma pitadinha de sal? É Eu vou pôr mais uma pitadinha de sal Vamos lá agora então Deixa eu pôr Uhum Aqui Viu? Pronto Eu vou pôr mais uma pitadinha de sal Que eu vou estar pondo O vinagrete dentro do maracujá Ué? Coloca dentro da cabacinha dele, é? É, dentro da cabacinha dele Hum Pra servir dentro da cabacinha É Olha só Ah, fica legal Depois eu vou arrumar Ah, por isso que você lavou por fora dele então? É, por isso que eu lavei por fora Pra você usar ele como um Uma cumbuquinha Uma cumbuquinha É Ah, entendeu Tá vendo? Legal Deu pra fumar? Ah, fica no meio da É, no meio do Do charuto Hum Eu vou ver como que tá a massa Fica crescendo Ela tá crescendo Tá crescendo Deixa eu ver, abre bem aqui Aquele meu negócio Olha lá, ó Ah, é, tá crescendo Ela tá crescendo Enquanto eu lavo Oh, ia tá crescendo sim Tá crescendo Enquanto eu lavo a panela Pra fritar Daí ela vai crescer mais Tá bom? Tá legal Enquanto isso Enquanto isso Você pode ligar e tomar café Obrigado Tchau 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 E aí, cresceu legal? Cresceu Ah, você vai tirar É, eu vou tirar Ah, tá Tirar assim, ó Aqui assim Ah, os pedaços? É Cresceu Cresceu Então, as caminhou Cresceu Cresceu Se quiser colocar mais presunto e queijo, a gente pode também. Pode. Você tá colocando uma peça de cada, né? Uma peça de cada. Tá. Entendeu? É que pode fazer pra vender na feira, Valdo Meio. É, né? É. Eu vou fazer pra você sair vendendo. É, às vezes não dá de vender nada. Não vendo, não. Só ruim de venda, só ruim. Vou pôr mais um, porque tá muito fino. É, né? É. Também acho que é pouco. Agora tá bom. Duas de cada, então você vai fazer? Não. Não, só o presunto, porque... Ah, só o presunto que tá colocando uma peça mais. É. O presunto tá muito fino. Aqui você fecha, tipo um envelope. Uhum. Aí eu pego as duas beiradinhas. Tá vendo? Aqui. As duas beiradinhas, ó. Tá vendo? E aperto com a pontinha do dedo. Já vai ficar parecendo um envelope, ó. E aqui agora, você dobra e aperta também com as pontinhas do dedo. Tá vendo direitinho? Uhum. Tá filmando, Valdomir? Claro. Ele tá filmando, Valdomir? Claro. Oxê. Eu tô aqui pra quê? De abestrado, por acaso? Esperando só na hora de comer? É. Tem que filmar, Valdomir. Ó. E aperta bem as massas. Agora depois você faz mais umas trouxinhas. E essa massa, depois ela... Depois a gente vai passar no ovo e passar na farinha de rosca e frita. Ah, frita com gordura? É. Ah. Não é assada no fogo. Ah, pensei que era assada. Não, é frita. Legal. Vamos passar na frita? Ó. Vai lá. Você não acha o melhor pincelzinho? Não, ele é assim, ó. Ah, é mergulhado? É mergulhado. Aí rola na farinha de rosca. Rola na farinha de rosca. Ah. Com queijo. E tempero baiano. Não, menino. Hum? Tempero baiano põe na massa, Valdomir. Ah, é. Deixa eu pôr na massa. Desculpa. Pessoal, desculpa aí, viu? Ah, desculpa. Os erros do Valdomir. Aí eu dando pitaco errado aqui. Ah, 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 ah. Tem que ficar triste. Tchau, tem que ser mais obsado. Então vai passar aqui, né? Amor se derrubou. Até o próximo. Muita mais norma. Trata mais. Arro aquilo ao invés da carne. tá ficando muito bonito hein pelo jeito tá mais gostoso que bonito é que vai estar muito bom esse moço ensina muito bem como é que é o nome dele aí eu não sei o nome dele não esqueceu não você só prestou atenção na receita eu só prestou atenção na receita o nome dele não eu não deixei um almoço não é você não dá não é claro que dá um e ele não encharca muito não né não encharca no caso da farinha de rosca eu pensei que ia encharcar mas não encharco não senão que a massa ficou boa também né a massa ficou maravilhosa olha que tá frio esse daqui deixa eu ver se ficou igual a moça ah ficou olha olha gente hum hum que delícia ah ficou bom já dentro ficou Está crocante mesmo O suco do maracujá Está maravilhoso Gente Faça em casa É muito gostoso Muito gostoso mesmo Isso aqui já é um almoço É um desses que dá almoço, né, Alexandrina? Aham Ficou muito bom Não precisava nem ter tomado café Aí eu ia desmaiar com a câmera aqui Cai com a câmera no chão De fome, olha Maracujá E você põe aqui dentro Olha Alexandrina, você está comendo o zóio fechado Por quê? Porque está muito gostoso Quando está muito gostoso Vou fazer que nem a moça da televisão Mais um pedaço Mais um pedaço Adumindo, vira para cá Você está me vendo? Eu estou Estou lhe vendo Não, estou lhe vendo sim Claro que eu estou lhe vendo O vinagrete Pode pegar do maracujá mesmo, Adumindo O vinagrete do maracujá Que a Alexandrina fez aqui Mostra ele, cheio de... Ah, isso Está uma delícia Oferece um pedaço para o Chico Mais, Adriana Ô, Chico Olha, que delícia É para cá que você come essa delícia Que foi feita hoje Ficou muito bom Alexandrina Nota 10 Aprendeu, né, Valdemira Não nem com a boca Com pano de prato Você não comeu tudo? Eu filmo você comendo tudo Por favor Então tá Daqui a pouco a gente Vai para os abraços Então, Alexandrina Daqui a pouco a gente Monta o tripé E vai para os abraços Tá legal Tá bom? Até mais, então Até mais Tchau Tchau, gente Olha que delícia A gente fez hoje Aqui dentro Aqui no satélite Dentro da casa da Alexandrina Aí depois a gente vai Para o Coração Valente Fazer outro filme lá Amanhã Fazer outro vídeo Lá no Coração Valente Viu, gente? Ó Até mais tarde Tchau Mua Há, 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 há 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 Vamos lá Bom Depois de um delicioso Prato Prato que a Alexandrina Fez uma culinária especial hoje É Que é a massa do pão Feito com charuto Recheado, é isso? É Com presunto e queijo Com presunto e queijo Ficou uma delícia Muito bom Bom, vamos mandar um abraço para o nosso pessoal Do Youtube Do Youtube Bom Luciana Venícius Brenda E João Bosco De Itapevi, São Paulo Um abraço Um abraço Natanael e Daniele Daniele De Fortaleza, no Ceará Um abraço Um abraço Diego Casado O cara O nome dele, hein Especial mesmo Ele já é casado mesmo Duas vezes Com o nome E talvez com a esposa dele Legal Isso é bom, hein E É de que? Baí Baí Taí Como é? Baí 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 É não Aqui está escrito É E do Mato Grosso do Sul Amorim Su Amiga Deve ser amiga dele É amiga dele Um abraço Para ele E para ela Um abraço Ivânia Sandra Paraíba Da Paraíba Um abraço Um abraço Zélia de Pernambuco Rita E Rita E Rita de São Paulo É Zélia de Pernambuco Um abraço E a Rita de São Paulo Um abraço Um abraço Agora os outros Os outros daqui a gente vai mandar Hoje Amanhã tem mais abraço Outra receita Um abraço Para a Vanessa Vanessa e o Mirio Filhinho dela Que me ligou Essa semana Um abraço Um abraço Para a Adriana E o Chico Um abraço Chico Um abraço Adriana Um abraço Um abraço Ana Padovani Um abraço O Valdomino Não esquece Aquele avô Na cabeça dele Ana Padovani Eu acho que peguei Doença Um abraço Um abraço Para todo mundo Pessoal do Youtube Que curte o nosso trabalho E até a próxima Tchau Eu ainda tenho Um abraço Um abraço Para a Vera E o esposo dela Como que é o Nando Del O Selmo Um abraço Para o Selmo E a Vera Que é a esposa dele Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Só isso E um abraço Para todos Que eu esqueci o nome Mas mora aqui No meu coração Aquela moça da Itália Que me ligou Essa semana Ai Eu esqueci o nome dela Mas um abraço Para ela E a Bruna Quem é a Bruna? A Bruna Ela é de Pelota Rio Grande do Sul Um abraço Bruna De Pelotas Um abraço Um abraço E para a Lu De Pelotas Luide também De Pelotas A Lu Luciana De Pelotas Luciana De Pelotas também Um abraço Um abraço Um abraço Para todo mundo Para o Diego Para o Danilo Para a mãezinha dele Que me ligou Essa semana Eu falei muito Com a mãezinha dele Um abraço Danilo Que Deus lhe dê Muita saúde E que proteja A você E a todos Um abraço Um abraço Para todo mundo Tchau pessoal E até a próxima E até Tchau Um abraço Um abraço Legenda Adriana Zanotto